Deus te abençoe farta e poderosamente nessa noite, escuta se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não sustentar a casa em vão trabalha aqueles que edificam, aqueles que trabalham Deus trabalha por aqueles que neles confiam e esperam nós vamos orar, a oração vai ser forte hoje nós vamos orar o Salmo 23, nós vamos tocar Deus porque vem prosperidade, vem milagre sobre a tua vida vem portas abertas, mas antes de orarmos eu tenho um recado de Deus para a sua vida Deus manda eu te dizer para você aquietar a sua alma descansar o seu coração e colocar toda a sua esperança nele coloca a sua esperança no Senhor porque Ele é a causa de você não ser consumido Ele é a causa da sua vitória, a tua vitória vai chegar Deus já está trabalhando está preocupado por quê? está preocupado com o que está escrito inútil vos será, bem cedo levantar e penosamente trabalhar porque aos seus amados Ele dá até quando dormem você sabia que o teu milagre pode chegar agora mesmo? você sabia que Deus pode levantar uma pessoa? que Deus pode usar uma entidade, um órgão, uma situação, uma pessoa? nós não sabemos a maneira como Deus age e como Deus quer agir na tua vida mas Ele já preparou um plano uma coisa nós sabemos que Deus trabalha, que Deus cuida, que Deus vela por nós que Deus quer abençoar a tua história, a tua vida então creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus Ele manda eu te dizer nós vamos orar fique comigo até orarmos esse Salmos 23 porque quando nós orarmos as janelas dos céus serão abertas sobre a tua vida mas Deus manda eu te entregar essa palavra profética vem dos céus para o teu coração, para a tua vida coloca a tua esperança nele creia tão somente porque o milagre vai chegar na tua mão aleluia eu sinto a glória de Deus me envolver o milagre vai bater na tua porta o teu telefone vai tocar oh, aleluia vem chuva de bênção para você coloca a tua esperança nele a resposta vai chegar está preocupado com o seu filho? está preocupado com a porta de emprego? está preocupado com o que vai comer? o que vai beber? o Deus que supre? o Deus que cuida? o Deus que opera grandiosamente está falando contigo ele está dizendo eu vou abrir as janelas dos céus porque ele é o teu sustento é ele que te coloca sobre a rocha a pedra de esquina a pedra angular ele é o cabeça da tua vida o Senhor Jesus eu não falo aqui sobre religião eu falo sobre Deus eu falo sobre fé eu falo sobre Jesus eu sou pastor mas eu não falo sobre religião eu falo sobre Deus e se tu não é inscrito nesse canal já clica lá no botãozinho vermelho inscrever-se você não pode perder nenhuma das palavras proféticas de Deus para a tua vida nenhuma das orações nós estamos aqui às 5 horas da manhã às 6 horas da noite e à meia-noite orando e trazendo uma resposta de Deus para o teu cálice transbordar clica no sininho do lado em todos já deixa o seu like o seu gostei Deus supriu a necessidade do povo hebreu e quando Deus fala a palavra de Deus encontra propósito ela não volta vazia Deus fala e vela pela sua palavra Deus fala e vela em cumprir a sua palavra e se você está aqui não é obra do acaso não é coincidência ainda que você seja inscrito no canal Deus te direcionou a ouvir essa mensagem porque ele vai transformar e mudar a tua vida vem provisão ele é o Jeovagirê o Deus de resposta o Deus de provisão você sabe o que é prover? é suprir abastecer socorrer Deus vai trazer o socorro Deus vai abastecer a tua vida Deus vai trazer a multiplicação Deus deu uma ordem para Moisés para libertar o povo que estava cativo no Egito mas quando eles passaram pelo mar quando eles viram o milagre de Deus acontecer no caminho, no deserto e o deserto da vida é lugar de frustrações decepções apatia só que os planos de Deus na vida de Moisés não haviam morrido na vida do seu povo estava de pé a palavra do Senhor você consegue ver? eu estou todo arrepiado aqui o Senhor me toma me incendeia nessa hora o Espírito Santo está falando com você os meus planos na tua vida permanecem de pé porque eu sou o Senhor e não mudou a multidão pensou que iam passar dificuldade começaram a olhar para trás no Egito tem pepino tem cebola olha para frente olha para Deus o teu alvo é o Deus o teu alvo é fazer a vontade do teu Deus do Senhor Ele é a tua esperança Deus está dizendo coloca tão somente a tua esperança na minha palavra na minha vontade em mim diz o Senhor Deus manda o maná cair do céu o pão caía do céu para alimentar o povo vinha a codorna as codornices vinha para alimentar e sustentar o povo aquele povo ficou 40 anos no deserto a sandália do pé não desgastava a roupa não desgastava saiu água da rocha Deus livrou da mão de todos os inimigos durante 40 anos mais de 2 milhões de pessoas é isso que você ouviu mais de 2 milhões de pessoas contando mulheres e criança Deus é o suprimento nós não sabemos como Ele age mas sabemos que Ele é a resposta Deus tem o seu jeito de atuar ainda antes que houvesse dia ou era ninguém há que possa livrar ou escapar da minha mão me resistir porque operando eu quem impedirá Deus disse para Moisés eu sou eu sou o que sou eu sou Deus e quando Deus opera Deus faz maravilhas sinais prodígios acontecerem na tua vida Jesus estava pregando para uma multidão o povo teve fome o final do dia estava chegando o povo estava cansado faminto eu sei você precisa de socorro você precisa de um milagre mas pelo amor do Senhor toma posse dessa palavra confia no Senhor porque Ele há de suprir Ele vai intervir nessa causa Ele vai abrir portas Ele vai abrir acessos Ele vai abrir caminhos eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida Jesus perguntou o que vocês têm? uma pessoa disse temos aqui cinco pães e dois peixinhos Jesus multiplicou e alimentou a toda aquela multidão você tem você tem a sua fé você crê seja uma pessoa perseverante porque a multiplicação de Deus vai chegar na tua vida espera tão somente o Deus que cuidou de Jó o Deus que cuidou de Elias o Deus que cuidou de Abraão o Deus que cuidou de José lá no Egito o Deus que cuidou de Daniel na Babilônia o Deus que cuidou de Neemias contra todos os inimigos Deus vai te sustentar Deus vai te abençoar creia tão somente Ele é o Deus da tua providência coloca a tua esperança nele vamos orar oh aleluia oh aleluia eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte não temeria mal algum porque tua estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam prepara perante mim na presença dos meus inimigos uma mesa e unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida e eu habitarei na tua casa na tua presença para todo sempre ó Deus tu és a nossa esperança tu és o nosso auxílio o nosso socorro o nosso baluarde em ti nós confiamos em ti cremos essa multidão de pessoas elas esperam no Senhor elas creem em ti então visita elas agora com a tua multiplicação visita elas com o livramento com o escape com o socorro abrindo portas abrindo acesso abrindo caminho dando uma direção uma palavra um auxílio envia um anjo envia uma pessoa faz um milagre sobrenatural acontecer nessa noite nessa hora nesse dia pelo poder da fé pelo poder da esperança que eles depositam em ti no teu nome Jesus Deus manda eu te dizer que ele vai fazer o milagre vai chegar creia tão somente toma posse dessa palavra vem resposta dos céus o manto vai descer aleluia recebe portas abertas o Deus que trabalha por aqueles que neles confiam e esperam ele não tosqueneja ele não falha aleluia Jacó estava dormindo reclinou a sua cabeça sobre uma pedra Deus deu uma visão sobrenatural ele via anjos subindo e descendo e ele disse esse não é outro lugar senão a casa de Deus a presença do Senhor a presença real do Espírito de Deus está aqui nesse lugar e é ela que te toma agora é ela que te incendeia você vai ver a resposta vindo o milagre vem dos altos céus o teu socorro vem do alto vem do pai das luzes olha pra cima olha pra Deus creia tão somente coloca a tua esperança nele assim diz o Senhor eu multiplicarei os seus dias eu multiplicarei a sua descendência eu multiplicarei as suas posses vem fartura vem providência vem provisão vem abundância o milagre chega para a glória e honra do nome do Senhor eu te abençoo em nome do pai do filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo a grávida Obrigado.